Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo e galera, seguinte, tô de volta aqui no canal, trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez aqui mais um vídeo de Fortnite e galera, seguinte, hoje no dia 28 de dezembro saiu aqui um método de você conseguir a última skin grátis do evento de Natal, que é o Festival Invernal, tá certo? Mas enfim galera, como você consegue pegar essa skin totalmente grátis? Calma que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá certo? Mas antes dessa tela aí, deixa o like e se inscreve no canal e para a loja do Fortnite, Johnny Trasson V4, dá uma ajuda lá para nós, fechou? Mas enfim, vamos lá, para você pegar é muito simples, tá certo? Eu tô nessa conta aqui, eu não abri nenhum presente nessa conta, essa conta aqui é de um amigo, eu peguei emprestado e você vem aqui no chalé, né, do Festival Invernal, você precisa entrar no chalé, beleza? Aqui tem 11 presentes para mim abrir, a gente tá no dia 11 e o que a gente vai fazer? Eu vou abrir todos os presentes do lado esquerdo, você não pode ter aberto nenhum presente do lado direito, tá certo? Para você pegar essa skin, você não pode ter aberto ou a Millennium Falcon ou a skin da árvore de Natal, não pode ter aberto, beleza? Vamos abrir desse lado aqui, vou abrir todos desse lado aqui, mano, vou começar a abrir aqui, provavelmente nessa parte eu vou acelerar o vídeo, né, porque eu acho que vocês não vão querer ver eu abrindo todos os presentes Então eu vou dar uma aceleradinha aí, ou um corte, talvez uma acelerada, talvez um corte, vamos ver, e eu volto com vocês a hora que eu estiver chegando na skin Então, vem aqui o que eu vou fazer e eu já volto E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chega, viu? E ela fica Ali atrás, ó que da hora, deixa eu ver aqui, ó Ela fica ali atrás, mano, poxa Bacana, vamos sair aqui do chalé Que eu quero ver a skin Cadê a skin, mano? Muito Da hora, velho, tá aí Mas enfim, é isso, mano, vou equipar aqui a skin Poxa, velho, é uma skin muito Bonita, e se você gostou desse vídeo E se eu te ajudei a pegar a skin Que você tanto queria, já sabe Desce até aí, deixa o like, se inscreve no canal E ativa aí o sininho de notificações Pra você não perder os próximos vídeos e soltar Aqui no canal, tá certo? E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu, ficou tchau Fui, e até o próximo vídeo E eu fui